Tem que acreditar e não fugir da luta Chega, cola, que a causa é justa Luta, escuta, ó, é de cor Lei é poder, faz o cheiro da melhor Pucoperi foi meu criouro cultural É poesia liberativa marginal Pucoperi, para o rico da caneta É periferia, é bateria das letras Que beleza! Pucoperi foi meu criouro cultural É poesia liberativa marginal No sarau não é formal O silêncio é uma prece Louco mais que lindo, as palmas que aquece Se o elo fortalece, demorou, é nós que tá Tudo nosso, tudo nosso, da ponte pra cá Tem que saber chegar, respeitando a quebrada Só os verdadeiros, fajos na caminhada Sem falha, mancada, se liga, ó, mil É, pita é movimento, se passa, entendeu? Julieta, Romeu, extravasando sentimentos Artista, cidadão, expressando o pensamento Real momento, a hora é agora No traço da espírita, no rastilho da póvora No verso, na prosa, que vem do coração Respeito e união, cê vai dar de irmão Etnia, religião, tua raça, tua cor Cada um na sua, todos têm o seu valor Pela paz, pelo amor, pro tempo falecer Junto, lado a lado, é assim que tem que ser Pode crer, esperei A semana inteira Eu, finalmente, hoje é quarta-feira Vou subindo a ladeira Vou do passo a passo Do swing, do balanço E te mando o meu compasso Pucco, perifa, meu que novo cultural É poesia, literatura marginal Pucco, perifa, meu risco da caneta É periferia, academia, das letras Pucco, perifa, meu que novo cultural É poesia, literatura marginal Pucco, perifa, meu risco da caneta Pucco, perifa, meu que novo cultural É poesia, literatura marginal Com clarices e quintanas da periferia Guerreiros e guerreiras comungando poesia Só na sintonia, mano é muita treta Pucco, perifa, academia, das letras No risco da caneta Contemplando o luar Chegando inspiração De todo lugar Um balão pelo ar Fundo quando ele vai Definido, azul, elegante, hi-fi Vai que vai Registrando emoções Marcando história E cantando gerações Milhões de corações Numa só canção No rap, no samba Tapa com violão No estudo do trovão Só quem é vai seguir Não posso fazer nada Se não cuida vai cair Dá licença aqui É nós que tá de novo Que mesmo no veneno Não abandona o posto Leal até o osso Se tem tempo pra errar De cabeça erguida Que só iria brilhar Tem que acreditar E não fugir da luta Chega, cola Que a causa é justa Tudo está escuta Ó, é de cor Ler é poder Fazer chegar melhor Pucco, perifa, meu que novo cultural É coesia, literatura marginal Pucco, perifa, no risco da caneta É periferia, academia das letras Pucco, perifa, meu que novo cultural É coesia, literatura marginal Pucco, perifa, no risco da caneta É periferia, academia das letras Pucco, perifa, meu que novo cultural É coesia, literatura marginal Pucco, perifa, no risco da caneta É periferia, academia das letras Pucco, perifa, meu que novo cultural É coesia, literatura marginal Pucco, perifa, no risco da caneta É periferia, academia das leituras Espero que tenha deixado a vaidade lá fora Porque aqui dentro não tem jeito, certo? Desabarra a cara, desabarra o mal que vai começar O pior sarau de São Paulo, o sarau da Copenipa E é mesmo, tá comprovado, vigia Vazgabundo lá Salve, salve, poesia samba sou É sou, é show, é nós vagabundo Nós poetas e poetiza, tamo junto Na mesma sintonia É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis